Essas eram as notas... Na discursiva. Na discursiva. Na Polícia Federal, eu lembro que a minha prova de administrativa eu praticamente fechei. Na discursiva. A peça, eu consegui pegar todos os pontos ali que estavam sendo cobrados na peça. Só com essa questão de abranger o conhecimento. Fazer esse brainstorm e jogar esse leque. Só que é aquela questão, né? É... Chega um tempo que você descobre que passar na prova intelectual é só uma etapa do concurso, né? Sim, é uma prática. Você ainda tem várias etapas pela frente. Ainda mais se você pega um concurso da Polícia Federal, por exemplo. Tem um curso de formação muito exigente. O Leonardo assistiu o podcast aqui, ele contando as angústias dele, né? Durante o curso de formação dele. E de fato é um curso de formação muito pesado da Polícia Federal. E aí a gente tem na Polícia Federal o exame de saúde que é extremamente rigoroso. E adivinha o que que constava nesse edital da Polícia Federal um exame tão rigoroso? A minha limitação de punho. Exato. E aí eu fui lá fazer o exame de saúde na Polícia Federal. Não é que eu fui eliminado na Polícia Federal por causa do meu braço. Depois de até aprendido tudo. Pois é. E aí eu fui eliminado. Aquele... Eu não posso falar que foi decepção porque eu já sabia. Mas é aquela situação. O que que eu faço agora? Eu tô aprovado em São Paulo. Na época eu tinha sido... Eu tinha sido reprovado no Piauí. Na última fase do concurso do Piauí eu fui reprovado lá. Não foi no discursivo não. Pra você ter uma ideia. É que eu também vou deixar uma dica aqui importante, valiosa. A prova do Piauí foi uma semana depois da prova oral da Polícia Federal. Eu tava fazendo o que? Estudando pra prova oral. Eu não ia ficar estudando pra exames psicológicos. Você já tinha passado em 4, 5 exames psicológicos, né? Acontece que logo quando eu cheguei do aeroporto, após fazer a prova oral da Polícia Federal, que dá aquela... Dá aquela descarga de... 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 Estudantes, né? Do concurso do Piauí. E dá uma olhada pra ver o que que tava acontecendo. Grupo muito movimentado? Grupo no WhatsApp. Nisso eu vi que o pessoal tava desesperado com o tal do psicológico. Ah, quem vai cair isso? Vai cair aquilo? Não sei o que. E aí aquilo começou a me desesperar também. Logo eu, experiente, até falei, não, pra esse pessoal tá preocupado, deve ter alguma coisa. E aí eu fui dar uma olhada o que que era. E aí eles estavam inquietos estudando um manual aí. Até não vou falar o nome do manual, mas é um manual de um concurseiro. Aí quem conhece aí vai saber o que que eu tô falando. E lá ele ensina que um determinado teste, é... E... E... EFP, ele tem que ter uma média... Ele fala assim, olha, agressividade tem que ser uma agressividade mediana. Então tem que marcar três nos questionários sobre agressividade. Ocorre que isso aí é uma métrica. Não é que você marca três, em cinco você vai atingir o médio. Não. Na verdade, a marcação é um, dois... A maioria é um, um ou outro, dois. E aí dá uma mediazinha lá, bem abaixo. Que isso aí sai a média. Se você marca três, você passa muito. E eu, naquele desespero, acabei lendo esse bendito manual, lá falando isso. Cai exatamente o teste que ele fala essa métrica errada. Eu me recordo... Ah, isso aqui é três, isso aqui é três, isso aqui é três. Pois é, só o resultado. Agressividade elevada, reprovada. O duro não é isso, não. O duro é escutar a esposa. Ah, mas de vez em quando você é agressivo, sim. Mas ficou assim, sim, sim, não. Não é assim, sim, não. Você quer que meu aluno nem sabe as coisas que eu passo e fico ali na serenidade. Não tem jeito de ser agressivo e continuar sem bronca, né? Respeita as minhas broncas, não tem jeito. Eu não tenho perfil de agressividade mesmo, eu não sou. Mas é que você foi na... Só que eu fui sair fora dessa métrica. E aí acabei sendo eliminado nesse concurso. Então, eu só estava naquele momento com a Polícia Federal e em São Paulo. Na Polícia Federal, fui eliminado. Aí pensei que... Ah, quer saber? Justiça. Não, eu sou capaz. Olha o tanto de concurso que eu passei. Eu exerço o investigador, já tem cinco anos, eu sou investigador. Nesse inteirinho ainda estava atividade normal, né? Trabalhando... Normal. Chegando lá, nove e cinco, saindo sete horas. Com o espetor, depois das seis e meia. O que mais me inquietava era que assim, ele tinha que ir embora às seis. E você ficava lá ainda... Hoje em dia eu penso, gente. Ele ficava lá, era para me vigiar mesmo. Hoje em dia eu fico... Eu caio na real que era isso. Ele ficava lá para me vigiar mesmo. Para saber se eu estava com o filho combinado. E aí, gente, olha... Se o que você vai fazer para prejudicar outra pessoa está te dando prejuízo, reveja seus conceitos. É o valor que ele tem, realmente, assim. Eu quero vê-lo crescer... É, reveja seus conceitos. Se aquilo que você está fazendo para prejudicar um próximo já começa a te causar um prejuízo, isso aí tem que ser revisto, com certeza. Isso aí não está certo. Você não pode causar um mal para outrem se causando mal também. Na verdade, você não pode causar mal para ninguém. Se alguém piora ainda a sua perversidade, se você, além disso, ainda se causa mal. No mínimo estranho. No mínimo estranho. Mas, assim, que passe, né? Que passe. Não... Eu posso falar assim, ressentimento nenhum. Gosto muito da pessoa, inclusive. Muito mesmo. Todavia, tinha uma oportunidade de mostrar que tem uma empatia. E aí perdeu essa oportunidade. Por outro lado, me ensinou até o dobro da empatia que ele não teve. Com aqueles que hoje em dia são subordinados a mim. Me ensinou até o dobro dessa empatia. Mas aí enfrentei esse processo judicial na Polícia Federal, no peito e na raça. Falei, não, vou judicializar. Não vou perder essa, não. É muito. Não vou perder. Judicializei. Consegui eliminar. Terminei o curso. Terminei o concurso. Fui para o curso de formação. Então, um dos pontos mais visados, né? Sim. Quando você vai para o curso de formação, o nome exige a católica... É, você está ali, você tem seu nome na Polícia Federal. Está seu nome na placa da Academia Nacional de Polícia. Você terminou o curso de formação. Curso de formação extremamente técnico, de uma qualidade ímpar. Eu, que já fiz duas academias anteriores, posso falar que é um curso de extrema qualidade. E ainda que eu não tivesse conseguido o objetivo de virar delegado de Polícia Federal, para o meu trabalho como investigador, aquilo ali ia ser uma coisa assim, sem precedentes. Me recordo que na formatura, até então, eu ia fazer o quê? Ia formar, ia voltar para casa, feliz da vida, esperar São Paulo, acabar as fases de São Paulo e continuar como investigador. Rapaz, na hora que eu comecei a ver meus amigos, aí saiu a escolha de vagas. Para onde é que você vai? Para onde é que você vai? A escolha de vagas se dá pela ordem de classificação. A minha classificação foi muito boa no curso. Eu estudei bem no curso, eu me dediquei bem às atividades físicas, às atividades de estilo. Então, eu estava conseguindo ficar no Sudeste. A gente está falando num universo de Pacaraima, de Oiapoque, lá das cidades do Acre, Cruzeiro do Sul, Epitácio Holândia. Consegui ficar no Sudeste. Não só no Sudeste. Eu ia trabalhar onde as pessoas vão para passar férias. Angra dos Reis. Comecei a fazer essa reflexão. Falei, gente, não é possível. Cara, do meu lado, feliz, porque estava indo lá com a Pacaraima. Eu, eu, existe a felicidade. Pois é, está feliz, aí tudo bem. Passou e tal, também. Mas, olha, gente, o tempo, Angra dos Reis, eu não vou levar. Ganhei, mas não levei. E comecei com a minha esposa. Falei assim, quer saber? Vamos entrar com o liminar para poder pedir a nomeação também. Porque, na verdade, é o seguinte, se eu cheguei até aqui, não vai ser, não vai ser essa falta de oportunidade que vai fazer o meu...